Aquele pequenino é tão travesso! Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequeno disse Boa noite Olá senhor feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Você canta canções felizes E sorri todo dia Você canta canções felizes todo dia Quando você está com alguém gentil É aí que aparece o senhor feliz Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Você está infeliz Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar Vou te prometer Quando mamãe e papai não estão É aí que aparece o senhor triste Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Você quer se divertir Você quer se divertir Você quer se divertir E não quer partilhar E não quer partilhar A diversão Porque é o seu ursinho Não há nada mais a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o senhor ganancioso Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Quando um inseto a voar Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Você quer bater o pé Gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos no mundo Vão ajudar Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o senhor zangado Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Os jeixas gordinhas Queixo com covinha Lábis rosados Dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Bochecha as gordinhas Queixo com covinha Lábis rosados Dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Sim, sim! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse É o cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia Escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rirem e brincar Rirem e brincar Rirem e brincar Fez as crianças rirem e brincar Viram um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou Então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Mente, pacientemente Mente, pacientemente Esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o Cordeiro amava Maria Sim, amava Maria Sim, amava Maria Sim, porque o Cordeiro Amava Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria Amava o Cordeiro Amava o Cordeiro Amava o Cordeiro Porque a Maria Amava o Cordeiro A professora respondeu Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo ratatat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça E ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo ratatat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Você sabe sobre o fantasma maroto que tenho em casa? Há um fantasma maroto na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde no frigorífico até minha irmã chegar E então ele te expur Se esconde embaixo da cama a noite toda E às vezes ressona também Espera você acordar pra te assustar Mas ele ama você É o fantasma maroto Não é engraçado? Às vezes encontra nosso gato no quintal Então começam lutando Mas ele foge muito, muito rápido Quando o gato começa mordendo Mas o nosso cão é um fantasma maroto Eles são bons amigos Ele o leva voando por lá da casa Porque é leve como o ar Não é uma visão maravilhosa Ver os dois correndo à volta da televisão? Há um fantasma maroto na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde atrás da porta todo dia E então ele te expur Ele atravessa as paredes a noite inteira Quando pensa que está torto Ele faz uma careta quando fazem cócegas Mas ele ama isso Eu amo meu fantasma maroto Você não? Joãozinho Joãozinho O que você está fazendo? Joãozinho Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Hum, Joãozinho O que você está fazendo? Joãozinho 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 Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Não, papai 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 E aí